O dia 11 de maio foi de grande movimentação no Centro de Tecnologia da UFSM. Todos estavam ansiosos para conferir o novo carro adquirido pelo projeto Rota Elétrica Mercosul, suporte ao desenvolvimento e gerenciamento para a mobilidade inteligente. Uma parceria da universidade com a FATEC, Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, e com a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, uma empresa do Grupo Equatorial Energia. É um destaque nacional, porque é a única universidade do Brasil que conseguiu aprovação em dois projetos, aqui no estado também. Então, eu consideraria a Universidade Federal de Santa Maria um destaque em eletromobilidade. O Audi e-tron Sportback apresenta tecnologias diferenciadas. Nesse carro aqui apresentado, que é o carro da universidade, a gente já vem com piloto automático adaptativo, com presença traseiro, com presença dianteiro, que são sistemas de alta tecnologia da Audi. Com carros como esse, será possível percorrer um total de 905 quilômetros ao longo de todo o litoral gaúcho, a Argentina e o Uruguai. Lugares que serão abastecidos com postos de recarga elétrica. A UFSM é responsável pela construção de algum desses pontos, em 13 lugares do Rio Grande do Sul. Esse trajeto todo vai ser coberto ou atendido por estações de recarga rápida, que é a necessidade da estrada para poder se deslocar com mais facilidade e confiabilidade. O projeto está em fase de aquisição de equipamentos para as estações. O veículo contribui para o mapeamento de dados de mobilidade e deslocamento nas estradas gaúchas. Esse veículo está contribuindo para todos os pesquisadores envolvidos no projeto. Ele é uma conquista para todos nós, porque ele mostra que está sendo desenvolvida essa tecnologia, ela está se desenvolvendo no país. Ela é pioneira até então, mas ela está crescendo cada vez mais. E nós estamos contribuindo com a sociedade também com essa pesquisa, porque com os dados que serão divulgados nesse projeto, ele terá um alcance para a sociedade ver que o veículo elétrico é um meio muito sustentável de se locomover e ele também pode ser e é mais eficiente e mais barato do que veículos de combustão interna.